A gente pode brincar Todo dia minha mãe me acorda Para eu ir pro piar Coloco minha roupa E todo café da manhã E depois eu chego pro piar E começo a bagunçar Suja sudo de tinta Com lápis canetinha Brincar de amarelinha Vai ser bem legal Chegou a hora do lanche Vou encontrar paba Minha mãe me chama Com lá no uniforme Vou pra minha escola E lá no recreio Eu lembro do piar Já sujo de tinta Com lápis canetinha Brincar de amarelinha Vai ser bem legal A gente pode brincar A gente pode bagunçar Mas a gente ainda vai estar no piar A gente pode brincar A gente pode bagunçar Mas a gente ainda vai estar no piar A gente pode brincar A gente pode brincar Mas a gente ainda vai estar no piar Finalmente! Para você A gente pode閡á